Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Hong Kong decidiu reabrir o mercado para as carnes brasileiras. É mais um reflexo do esforço do governo para recuperar a credibilidade. O ministro da Agricultura, Blairo Marge, esteve hoje com o comissário de Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia e avalia fazer uma auditoria externa para recuperar a confiança do mercado europeu. A reunião já estava agendada anteriormente para tratar de outros assuntos, mas com as investigações da Operação Carne Fraca, a venda da proteína animal brasileira foi um dos principais temas da conversa do ministro da Agricultura com o comissário europeu para a Saúde e Segurança Alimentar. O comissário se disse satisfeito com as informações prestadas pelo Brasil e afirmou que outras reuniões vão acontecer essa semana. A União Europeia mantém o mercado aberto para as importações da carne nacional, exceto dos 21 frigoríficos investigados pela Polícia Federal e aumentou os controles sanitários de produtos brasileiros. Depois da reunião, o ministro da Agricultura disse que, após sugestão do comissário, avalia a realização de uma auditoria externa no setor e lembrou a importância do bloco europeu para as exportações do Brasil. Ele sugere que nós tenhamos uma outra auditoria de fora. Eu disse, olha, para mim não há problema nenhum. Nosso negócio é transparente, queremos continuar sendo transparente, portanto estamos dispostos a aceitar sugestões. E como disse sempre, eles são grandes clientes nossos e, portanto, a gente tem que tratá-los com muito cuidado. Também nesta terça-feira, o governo de Hong Kong reabriu o mercado e autorizou a retomada das importações de carne brasileira. A exceção são os produtos dos 21 frigoríficos, investigados pela Polícia Federal. Junto com a China, eles levam 30% dos nossos produtos aqui do Brasil, então a gente está comemorando hoje feliz com essa retomada e, obviamente, sempre muito atento porque daqui para frente nós temos o restabelecimento de um país. Em nota, a Presidência da República diz que a decisão de Hong Kong reafirma a qualidade e a solidez do sistema sanitário brasileiro. e lembra que todos os grandes mercados para exportação de carnes estão reabertos. Representantes do setor produtivo também comemoraram a retomada. Qualquer país que sinalize o recuo voltando à crença e às compras é extremamente importante para todos nós, é para que nós possamos restabelecer e voltar o mais rápido possível à normalidade. 3 bilhões de reais. Essa foi a economia feita pelo Ministério da Saúde em 300 dias de gestão. Os recursos foram reaplicados integralmente para garantir mais qualidade de vida ao brasileiro. A economia permitiu a compra de 5 milhões de doses extras da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, a aquisição de medicamento para tratamento de HIV em crianças e adolescentes e a incorporação na rede pública de reagentes para o teste da chikungunya e da dengue. O Ministério da Saúde também habilitou 126 novas unidades de pronto atendimento, forneceu 340 novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em 19 estados e aumentou a oferta de medicamentos na farmácia pública. Toda a economia é reaplicada em mais serviços de saúde. A nossa política é uma política de gestão e agora o objetivo é economizar ainda mais para podermos aplicar recursos na atenção básica que será a prioridade nossa deste ano. Em outra frente de atuação, políticas adotadas pelo Ministério da Saúde resultaram na redução de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em janeiro e fevereiro deste ano, o país registrou queda de 91% dos casos de dengue, 79% dos registros de chikungunya e 96% dos casos de zika, comparado ao mesmo período do ano passado. O desafio agora é conter o avanço da febre amarela. Onde existem focos está havendo o controle, o bloqueio através de vacinação, nos pontos onde de fato apresente algum risco. Agora a população tem que entender que onde não há risco, não há necessidade de ocorrer às pós-saúde. O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco lei que simplifica a renovação de outorga de emissoras de rádio e TV. O texto estabelece que as emissoras com a concessão em dia podem solicitar a renovação durante os 12 meses anteriores ao vencimento. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que a diminuição da burocracia no setor confirma a disposição do governo em modernizar o país. Para o presidente Michel Temer, a medida sancionada hoje é também uma contribuição decisiva para a imprensa livre no país. O número de acidentes e de mortes nas rodovias federais caiu durante a Operação Rodovida entre dezembro de 2016 e o último dia 5. De acordo com o balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, os acidentes graves tiveram redução de quase 30%. A Operação Rodovida ocorreu durante o período de maior movimento nas estradas. Para a Polícia Rodoviária Federal, a ação conjunta com outros órgãos federais, estados e municípios conseguiu atingir o objetivo de reduzir a violência no trânsito das rodovias federais. Foram aproximadamente 10 mil policiais mobilizados durante esses 63 dias de operação que envolveu Natal, Ano Novo, Carnaval, que são as operações de maior movimento nas rodovias federais e também registramos o maior número de acidentes graves. Há seis anos consecutivos, nós estamos com essas reduções acontecendo. O nosso objetivo é alcançar as metas da década mundial com a redução de 50% no número de mortes e estamos bem próximos de alcançar essa meta. 2.663 acidentes graves foram registrados em rodovias federais, número 29% menor que o registrado na Operação de 2015 e 2016, quando ocorreram 3.946 acidentes. O número de vítimas fatais também diminuiu. Foi de 1.259 para 973, redução de 16%. Mais de 1 milhão e 500 mil pessoas foram fiscalizadas durante a operação. Entre as principais infrações cometidas pelos motoristas estão o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local indevido e também a ingestão de bebida alcoólica. A PRF fiscalizou ainda o uso de equipamentos como cinto de segurança, cadeirinha para crianças e capacete. Quase 600 mil motoristas foram autuados durante a operação. Mais de 8 mil receberam multas por dirigirem depois de ingerir álcool. Quase 4.800 foram autuados por não usarem cadeirinhas para crianças. Outros 66 mil receberam autuações por ultrapassagens irregulares e 521 mil foram flagrados por excesso de velocidade. Além da aplicação de multas, a PRF promoveu mais de 390 mil ações educativas. A Polícia Rodoviária Federal trabalha essencialmente com uma operação chamada Cinema Rodoviário, que é a abordagem do cidadão ao longo da rodovia federal, em que esse cidadão é convidado para assistir uma pequena palestra de apenas 5 minutos. Mesmo que o cidadão não tenha cometido infração, ele é convidado para assistir, para aumentar a consciência dele, pelo menos durante aquela viagem, para a questão da segurança viária. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri